Música Programa Sua Casa, mais uma vez, como sempre na Raffinato. E claro, Raffinato sempre inovando, né, Danúbia. Estamos então com uma condição especial para esses próximos três meses, na verdade. Outubro, novembro e dezembro, é isso? Isso, nós vamos começar com uma campanha, desses últimos três meses do ano, de uma mais onze vezes sem juros. Então, o cliente consegue terminar a casa, terminar a obra, quer fazer uma reforma, ainda tem tempo nesses últimos três meses, porque a gente está dando uma condição bem diferenciada. Olha só que bacana, eu não falo para vocês que Raffinato Casa é sempre novidade? E agora facilitando, lógico, você estará sujeito à aprovação de crédito, tudo isso. Então, assim, todos os trâmites que uma loja normal tem, né, Danúbia? Exatamente, mas sempre lembrando que tem toda essa burocracia, mas a gente está aqui para facilitar. Então, venha-se, de repente, ah, eu já comprei muito, a gente tem outras condições, ou eu não quero parcelar em tantas vezes, nós temos algumas outras condições que, inclusive, ele consegue ter um desconto, né? Cartão, boleto, venha, venha fazer o orçamento, que é isso que a gente quer, que primeiro ele venha, veja o nosso atendimento, veja o nosso preço e, poxa, Raffinato cabe no meu bolso. É isso que a gente procura passar para o cliente. Não perca tempo, vem para a Raffinato. Continuando as promoções da Raffinato, é isso? Exatamente, continuamos com peças de 30% a 50%, que eu coloquei mais algumas louças, louças brancas, lembrando que ainda tem metal para, quer trocar alguma coisa, a gente ainda consegue fazer alguns conjuntos, alguns misturadores e as cubas que não estão em promoção, mas são cubas lindíssimas, com cor, alguma coisa diferenciada, alguma coisa em vidro, tem que vir e dar uma olhada no que nós temos. Os pisos também continuam em promoção, os porcelanatos, piso polido, de 1x1, de 60x60, 80x80, né, Danúbia? Isso, colocamos mais algumas opções também com preços especiais, tem polido, tem acetinado, tem alguns revestimentos, tem alguns revestimentos que a gente chama de inserto, que são os com desenho, para ter uma opção, um mix um pouco maior de produtos em oferta. Olha só, é importante você vir até a Rafinato e conferir tudo que essa mega loja, que essa loja Rafinato Casa tem para oferecer. Vem e termine sua casa para o final do ano. É isso aí, Ju, convidar todo mundo para vir a Rafinato, nós atendemos, não fechamos ao meio-dia, nós podemos ficar depois das seis, é só dar uma ligada e agendar o horário. Convidar todo mundo para vir, nós estamos na Rua Paraná, 1771, é bem fácil de achar, nós temos um estacionamento bem grande ao lado, que dá toda a comodidade para o cliente. Liga no 3038-0217, nós estamos prontos para atender. Então, pessoal, para você que está nos assistindo, acompanhe agora o desfile das peças que estão em promoção da Rafinato Casa. Rua Paraná Rua Paraná